Contágio 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 Untável 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 Proposição 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 Símbolo 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 Codenar 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 Continente 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 Afirmação 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 Acalentar 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 Universidade 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 Iridas 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 Contágio Contágio Contável Contável Proposição Proposição Símbolo Símbolo Condenar Condenar Continente Afirmação Afirmação Acalentar Acalentar Universidade Universidade Iridar 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 Construtivo 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 Superar 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 Mérito Mérito Profundo 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 Essencial 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 Faz de Conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Quase 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 Equador 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 Orientação 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 Reprovação 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 Construtivo construtivo, construtivo, superar, superar, mérito, mérito, profundo, profundo, essencial, essencial, faz de conta, faz de conta, quase, quase, Equador, Equador, orientação, orientação, reprovação, reprovação, semiante, 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 semiente, Devernaio 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 Impressionante 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 Aceitar 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 Incrível 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 Biogum 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 Chão Show 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 Extrair 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 Enfeito 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 Brilhante 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 Senhante Senhante Devernaio Devernaio Impressionante Impressionante Aceitar Aceitar Incrível Incrível Biogum Biogum Chão Chão Extrair Extrair Enfeito Enfeito Brilhante Brilhante Enfrentar 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 Guerra 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 Movimento, 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 movimento. Movimento, convivinha, 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 applique, aplique, 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 Aplique significado, 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 aprovar, 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 colónia, 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 converter, 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 desvaneça, 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 desvaneça. Enfrentar Guerra Guerra Movimento Movimento Covardia Aplique Aplique Significado Significado Aprovar Aprovar Colónia Converter Converter Desvaneça Desvaneça Explicar 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 Comércio 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 Doutrina 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 Eloquência 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 Trabalho. 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 Sobre. 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 Quantidade. 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 Pesear. 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 A reconhecer. A reconhecer. A reconhecer. A reconhecer. Joia. 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 Explicar. Explicar. Comércio. Comércio. Doutrina. 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 Eloquência. Eloquência. Trabalho. Trabalho. Sobre. Sobre. Quantidade. Quantidade. Pesear. Pesear. A reconhecer. A reconhecer. A reconhecer. Joia. Joia. Inimigo. 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 Lembrar. Presa. Presa. Pressa. Pressa Interpretar 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 Modesto 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 Discípulo 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 Ponto de Vista 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 Vencimento 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 Fundação 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 Inimigo Inimigo Lembrar Lembrar Pressa 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 Interpretar Interpretar Modesto 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 Serviço Vencimento Vencimento Fundação Fundação Calendário 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 Limpar 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 Fundo 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 Minucioso 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 Examinar 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 Distinto 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 Providenciar 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 Distante 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 Vajular 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 Sintoma 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 Calendário Calendário Limpar Limpar Fundo Fundo Minucioso 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 Examinar Examinar Distinto 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 Providenciar 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 Distante 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 Vajular 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 Sintoma Simtoma Simtoma Irritar 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 Comum 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 Sério 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 Externo 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 Acusação 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 Fritar 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 Nubuloso 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 Viver 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 Escassez 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 absoluto irritar irritar comum sério sério externo externo acusação acusação fritar fritar nebuloso nebuloso viver viver escassez escassez absoluto absoluto erodeiro 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 Competir. Competir. Finança. 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 Travessura. 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 Empreendimento. 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 Selvagem. 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 Criatura. 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 Conto uma mentira. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Conto uma mentira. DESPESAS MISTURA HERODEIRO COMPETIR FINANÇA TRAVESSURA TRAVESSURA EMPREENDIMENTO EMPREENDIMENTO SELVAGEM CRIATURA CRIATURA CONTE UMA MENTIRA CONTE UMA MENTIRA DESPESAS DESPESAS MISTURA 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 ARREPENDER 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 Agricultura 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 Voto 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 Drenar 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 Campanha 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 Fluxo 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 Adutivo 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 Mastigas 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 Fogo Fogo Arrepender Arrepender Agricultura Agricultura Voto Voto Drenar Drenar Campanha Campanha Fluxo Fluxo Adoptivo Mastigar Mastigar Ponto Ponto Escalar 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 Escultura Escultura Incômodo 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 Privado 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 Persuíte 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 Valioso 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 Diligente 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 Exajurar Exagerar 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 Tonte 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 Ficção 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 Escalar Escalar Escultura Escultura Incômodo Incômodo Privado Pessuir Pessuir Valioso Valioso Diligente Diligente Exagerar Exagerar Tonte Tonte Ficção Ficção Realizar 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 Criativo 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 A figura A figura A figura Filme 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 A medida A medida A medida A medida Presente 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 Vantagem 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 Biologia Biologia Mudança 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 Relembrar 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 Realizar Realizar Criativo Criativo A figura A figura Filme Filme A medida A medida Presente Presente Vantagem Vantagem Biologia Biologia Mudança Mudança Relembrar Relembrar Desemprego 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 Oportunidade 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 Registro 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 Aperto 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 Altura 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 Desgraça 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 Reineve 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 Felicitar 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 Proibir 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 Solidou 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 Desemprego Desemprego Oportunidade Oportunidade Registro 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 Aperto 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 Altura Altura Desgraça 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 Reineve 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 Felicitar Felicitar Proibir Proibir Soledou 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 Terra 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 Sutil Suedou Sutil 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 Femenino 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 VELÓRIO 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 PERTURBAR 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 COMPREENDER-SE 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 PRÓPRIO 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 CONTATO 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 QUEIMAR 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 TERRA 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 SUTIL SUTIL FEMENINO 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 VELÓRIO 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 PERTURBAR 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 COMPREENDER-SE 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 PRÓPRIO PRÓPRIO CONTATO 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 QUEIMAR QUEIMAR NAS PROXIMIDADES NAS PROXIMIDADES ESPECIAL 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 MURCHAR 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 EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE BEM SUCEDIDO BEM SUCEDIDO BEM SUCEDIDO BEM SUCEDIDO BEM SUCEDIDO MES 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 Calças Calças Ameaça 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 Raramente 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 Inspirar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Especial Especial Murchar 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 Em vez de Em vez de Bem sucedido Bem sucedido Mês Mês Calças Calças Ameaça 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 Epidemia 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 Proveja 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 Gravidade 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 Satisfazer 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 Defeito 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 Orador 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 Falta 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 Guarda 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 Animar 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 Final 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 Epidemia 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 Proveja 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 Gravidade 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 Satisfazer 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 Falta. Guarda. Guarda. Animar. Animar. Final. Final. Curva. 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 Problema. 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 Ipoc. 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 Pesquisa. 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 Proteger. 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 Especializado. 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 Polar Polar Afiado 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 Justo 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 Veia 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 Curva Curva Problema Problema Hipótese Hipótese Pesquisa Pesquisa Proteger Proteger Especializar Especializar Polar 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 Afiado Afiado Justo 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 Veia 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 Oráculo 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 Emergência 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 Misericórdia 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 Rezo 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 Permissão 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 Maravilha 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 Conceder 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 Frágil 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 Nu 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 Choc 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 Oráculo Oráculo Emergência Emergência Misericórdia Misericórdia Rezo Rezo Permissão Permissão Maravilha Maravilha Conceder 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 Frágil Frágil Nu 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 Choque 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 Confiável 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 PUSHTERGÁS PECOTS PECOTS TESTIL ALÍVIO 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 TERRITÓRIO 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 SOLDAD 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 GANHAR 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 TIRANIA CONFIÁVEL 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 PUSHTERGÁS 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 TESTIL TESTIL ALÍVIO ALÍVIO TERRITÓRIO TERRITÓRIO ENCANTAR 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 SOLDAD 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 GANHAR GANHAR TIRANIA TIRANIA RESISTIR 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 ORGULHOSO 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 EVITAR 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 Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Condição 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 Produção 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 Harmonia 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 Cuspir 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 Ocance 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 Trono 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 Resistir Resistir Orgulh Orgulh Orgulhoso Orgulhoso Evitar Evitar Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Condição Condição Produção Produção Harmonia Harmonia Cuspir Cuspir Alcance Alcance Trono Trono Temperatura 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 Autor 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 Resolver 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 Total 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 Contribuir-se 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 Instinto Extinto 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 Modificar 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 Realização 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 Especialmente 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 Frase 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 Temperatura Temperatura Autor Autor Resolver Resolver Total Total Contribuir Contribuir Extinto Extinto Modificar Modificar Realização Realização Especialmente Especialmente Frase Frase Experiência 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 Ministro 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 Instrução 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 Panorama 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 Raro 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 Congelar 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 Estada 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 Fator 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 Conservador 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 Direção 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 Experiência Experiência Ministro Ministro Instrução Instrução Panorama Panorama Raro Raro Congelar Congelar Estada Estada Fator Fator Conservador Conservador Direção Direção Moderado 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 Medrado Contemplar 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 Desespero 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 Simbolizar 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 Superfície 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 Golicar 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 Acessível 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Faça um plano 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 Produzir 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 Moderado Moderado Contemplar Contemplar Desespero Desespero Simbolizar Simbolizar Superfície Superfície Golicar Golicar Acessível 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 Em geral Em geral Faça um plano Faça um plano Produzir 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 Reforçar 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 Suportar. 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 Terapia. 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 Temos. 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 Combinar. 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 Conta. 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 Inspecionar. 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 Torcer. 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 Estrutura. 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 Capaz Capaz Reforçar Reforçar Suportar Suportar Terapia Terapia Temos Temos Combinar Combinar Conta Conta Inspecionar Inspecionar Torcer Torcer Estrutura Estrutura Capaz Capaz Classificar 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 Levantar 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 Rigor 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 Entusiasmo 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 Documento 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 Reação 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 Carreira 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 Exportar 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 Dieta 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 Conformidade 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 Classificar Classificar Levantar Levantar Rigoroso Rigoroso Entusiasmo Entusiasmo Documento 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 Reação 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 Carreira Carreira Exportar 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 Dieta 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 Conformidade Conformidade Sermão 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 Afetar 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 Expandir 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 Apetite 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 Vliberar 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 Com um ouro Com um ouro Aspeto 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 Órgão 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 Desenvolve 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 Contraste 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 Sermão Sermão Afetar Afetar Expandir Expandir Apetite Apetite Deliberar Deliberar Com um ouro Com um ouro Aspeto 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 Órgão Órgão Desenvolve Desenvolve Contraste 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 Escravidão 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 Silêncio 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 Diplomacia 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 Receita 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 Cercar 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 Adquirir 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 Público 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 Subtrair 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 Envergonhado 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 Triunfo 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 Escravidão Escravidão Silêncio Silêncio Diplomacia Diplomacia Receita Receita Cercar Cercar Adquirir Adquirir Público Público Subtrair Subtrair Envergonhado Envergonhado Triunfo Triunfo Entregar 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 Posteridade 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 Telscópio 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 Contagem 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 Iutricidade 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 Trazer 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 Aparalho 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 Planar 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 Crueldade 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 Exposição 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 Entregar Entregar Posteridade Posteridade Telescópio Telescópio Contagem Contagem Iltricidade Iltricidade Trazer Trazer Aparalho Aparalho Planar Planar Crueldade Crueldade Exposição Exposição Renome 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 Perfissão 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 Embarcar 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 Laço 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 Diminuir 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 Função 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 Despertar 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 Excluir 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 Analogia 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 Temporário 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 Renome Renome Profissão Perfissão Embarcar 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 Laço Laço Diminuir Diminuir Função 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 Despertar 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 Excluir 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 Analogia Analogia Temporário 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 Pavor 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 Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Infinito 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 Propriedade 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 Contra 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 Descobrir 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 Pressão. Física. 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 Preferível. Preferível. Física. Pavor. Pavor. Do que? Do que? Infinito. Infinito. Propriedade. Propriedade. Contra. Contra. Comunitar. Comunitar. Descobrir. Descobrir. Pressão. Pressão. Física. Física. Assumir. 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 Ocasião. 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 Selecionar. 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 Innexar. 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 Inigma. 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 Silencioso. 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 Grave. 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 Armamento. 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 Tato. 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 Maré. 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 Assumir. Assumir. Ocasião. Ocasião. Selecionar. Selecionar. Anexar. Anexar. Enigma. Enigma. Silencioso. Silencioso. Grave. 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 Armamento. Armamento. Tato. Tato. Maré. 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 Ábito. 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 Esforço. 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 Deserto. 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 Certo. 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 Perseguir. 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 Perseguir Componente 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 Maduro 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 Herança 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 Informar 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 Conceito 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 Hábito Hábito Esforço Deserto Deserto Certo Certo Perseguir Perseguir Componente Componente Maduro 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 Herança 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 Informar 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 Conceito Conceito Sensato 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 Traduzir 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 Admitem 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 solitário 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 imperativo 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 aristocracia 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 corresponder 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 tor 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 revista 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 parecer 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 sensato 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 traduzir traduzir admitem 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 solitário solitário imperativo 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 aristocracia 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 corresponder 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 tor tor revista 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 Intentar Fascinar 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 Parece 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 Fluido 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 Desprezar 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 Definição 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 Horrôn 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 Adotar 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 Gastar 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 Microscópio 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 Intentar Intentar Fascinar Fascinar Parece Parece Fluido Fluido Desprezar Desprezar Definição 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 Horrôn Horrôn Adotar Adotar Gastar 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 Microscópio 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 Resmungar 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 Atlético 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 Termômetro 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 Privar 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 Cronograma 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 Routina 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 Derramar 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 Estátua 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 Eleição 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 Transição 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 Resmungar Resmungar Atlético Atletico Termômetro Termômetro Privar Privar Conho Corbin E Meu Deus Rotina. Derramar. Derramar. Estátua. Estátua. Eleição. Eleição. Transição. Transição. Gramática. 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 Concessão. 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 A filosofia. A filosofia. A filosofia. Psicologia. 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 Partem. 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 Abordagem. 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 Evidência. 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 Atrás. 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 Pobreza. 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 Vidro. 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 Gramática. 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 Concessão. Concessão. A filosofia. A filosofia. Psicologia. Psicologia. Partem. Partem. Abordagem. 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 Evidência. Evidência. Atrás. Atrás. Pobreza. Pobreza. Vidro. Vidro. Substância. 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 Capacete. 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 Passar. 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 Falha. 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 Lishu. 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 Ceremonia. 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 Primitivum. 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 Caná. 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 Muto. 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 Popularidade. 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 Substância. Substância. Capacete. Capacete. Passar. Passar. Falha. Falha. Lixo. 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 Ceremonia. Lixo. Lixo. Cerimónia. Ceremonia. Primitivo. Primitivo. Canal Mútuo Mútuo Popularidade Popularidade Substituto 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 Representar 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 Prejuízo 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 Hospitalidade 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 Anterior 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 Renda 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 Sou 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 Relance 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 Característica 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 Astronomia 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 Substituto Substituto Representar Representar Prejuízo Prejuízo Hospitalidade Hospitalidade Anterior Anterior Renda Renda Saúde Saúde Relance Relance Característica Característica Astronomia Astronomia Pista 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 Deleitos 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 Lamento 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 Revisão 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 Impressão 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 Garagem 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 Obstinado 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 Delicado 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 Vento 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 Senior Pista Pista Delicado 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 Lamento Lamento Visão Visão Impressão Impressão Garagem Garagem Obstinado Obstinado Delicado Delicado Vento 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 Senior Senior Incurável 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 Igual 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 Sibonete 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 Opor 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 Meioambiente 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 Culpa 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 Estufa 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 Alarme 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 Dividido 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 Incurável Incurável Igual Igual Cibonete Cibonete Opor Opor Meio Ambiente Meio Ambiente Culpa Culpa Estufa Estufa Produtos Produtos Alarme Alarme Dividir Dividir Embaraçar 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 Arado 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 Arquitetura 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 Salário 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 Perplexo 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 Palha 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 Zelo 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Esquisito 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 Denso 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 Embaraçar Embaraçar Arado Arado Arquitetura Arquitetura Salário Salário Perplexo Perplexo Palha Palha Zelo Zelo Assim sendo Assim sendo Esquisito Esquisito Denso Denso Lidar 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 Perceber 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 Receber 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 Interação 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 Segundo 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 Gerar 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 Suave 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 Imemorial 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 Maravilhoso 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 Carpinteiro 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 Lidar 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 Perceber Perceber Receber Receber Interação Interação Segundo Segundo Gerar Gerar Suave Suave Imemorial Imemorial Maravilhoso Maravilhoso Carpintero Carpintero Mente 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 Infantil 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 Eficiência 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 Suspeito 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 Negligência 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 Pessoa 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 Incentivar 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 Conciso 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 Anunciar 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 Decepcionar 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 Mente 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 infantil infantil eficiência eficiência suspeito suspeito negligência negligência pessoa pessoa incentivar incentivar conciso conciso anunciar anunciar decepcionar decepcionar apropriado 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 desilusão 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 ataque ataque Ataque. Ataque. Torção. 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 Coletar. 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 Desaparecer. 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 Conclusão 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 Brigo 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 Convite 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 Camada 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 Apropriado Apropriado Desilusão Desilusão Ataque Ataque Torção Torção Coltar Coltar Desaparecer Desaparecer Conclusão 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 Perigo Perigo Convite 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 Camada 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 Testemunha 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 Clima gratuit Camany Chaminé 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 Chaminhé Chaminé Desfarce 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 Atrai 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 Calcular 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Rapidez 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 Orama 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 Traição 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 Imaginação 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 Testemunha Testemunha Chaminé Chaminé Desfarce 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 Atrai 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 Calcular 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 A fumaça A fumaça A fumaça Rapidez 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 Grama 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 Traição 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 Imaginação 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 Visunhança 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 Alternativa 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 espetáculo 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 resgatar 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 frente 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 impulso 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 escrutínio escrutínio custo custo absorver 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 vizinhança vizinhança alternativa 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 espetáculo espetáculo resgatar resgatar frente 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 impulso 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 o comunismo o comunismo custo 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 absorver absorver antecessor 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 profecia 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Prata 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 Como expectar Como expectar Como expectar Como expectar Chorar 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 Tzidir 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 Subúrbio Coragem 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 Credo 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 antecessor antecessor profecia profecia a não ser que a não ser que prata prata prospectar prospectar chorar chorar decidir decidir subúrbio subúrbio coragem coragem credo 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 benefício 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 Capacidade Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Estado 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 Colaborar 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 Manuscrito 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 Salé 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 Metade 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 Complicado 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 Indignação 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 Benefício Benefício Capacidade Capacidade Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Estado 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 Colaborar Colaborar Do Passo Emissão E Finira Limparar Complicado Complicado Indignação Indignação Censura 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 Generoso 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 Recusar 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 Propósito 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 Abrigo 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 Proporção 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 Necessário 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 Sentido 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 Entreter 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 Assimilar 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 Censura Censura Generoso Generoso Recusar Recusar Propósito Propósito Abrigo Abrigo Proporção Proporção Necessário Necessário Sentido 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 Entreter Entreter Assimilar Assimilar Personalidade 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 Opinião 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 Infância 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 Respirar 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 Transformar 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 Esquecimento 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 Catástrofe 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 Insistir 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 Remédio 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 Personalidade 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 Opinião 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 Tender Tender Infância 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 Respirar 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 Transformar 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 Esquecimento 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 Catástrofe 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 Insistir Respirar 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 Tensão 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 Tumulto 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 Curar 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 Paciente 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 Passado 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 Alterar 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 Investir 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 Sensível 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 Expansão 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 Acidente Acidente Tensão Tensão Tumulto Tumulto Curar Curar Paciente 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 Alterar Investir Investir Sensível Sensível Expansão Expansão Subir 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 Acusar 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 Estima 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Justificar 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 Generalização 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 Elogio 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 Solução 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 Circular 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 Recuperar 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 Subir Subir Acusar Acusar Estima 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 Morrer Morrer Fome Morrer De Fome Justificar 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 Generalização 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 Elogio 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 Solução Solução Circular Circular Recuperar 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 O suficiente O suficiente O suficiente Dignidade 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 Estilo 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 Excelente 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 Dialeto 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 Insulto 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 Passaporte 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 Prejudicial 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 Danificar 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 Paz Paz O suficiente O suficiente Dignidade 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 Estilo Estilo Excelente 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 Dialeto 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 Insulto Over Insulto Automata ح Gratidão 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 Prolongar 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 Fundição 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 Direto 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 Certificaste PQE Certificaste PQE Certificaste PQE Certificaste PQE Fornecer 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 Abandonar 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 Implemento 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 Restaurar 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 Tédio 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 Gratidão Gratidão Prolongar Prolongar Fundição Fundição Direto Direto Certificar-se de PQE Certificar-se de PQE Fornecer 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 Abandonar 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 Implemento Implemento Restaurar Restaurar Tédio Tédio Atitude 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 Costumeiro Costoneiro 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 Imenso 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 Ocupar 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 Sufá 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 Permanecer 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 Repreender 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 São 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 É pharmacístico Quim zumal 23 Distinguir Atitude Atitude Costumeiro Costumeiro Imenso Imenso Ocupar Ocupar Sofá Sofá Permanecer Permanecer Repreender Repreender São São Navegação Navegação Distinguir Distinguir Habilitar 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 Acho 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 Indispensável 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 100 100 100 100 100 100 Sem Racional 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 Franco 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 Permitir 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 Desordem 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 Bem-estar 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 Alegria 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 Habilitar Habilitar Acho 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 Indispensável Indispensável Sem 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 Racional 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 Franco 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 Permitir 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 Desordem 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 Bem-estar Bem-estar Gazetas Alegria 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 Casamento 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 Sugerir 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 Malícia 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 Assombrar 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 Sobrevivência 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 Colar 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 Envolver 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Dissoluto 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 Prender Prender Casamento 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 Sugerir Sugerir Malícia Malícia Assombrar 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 Sobrevivência 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 Colar Colar Envolver 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Dissoluto 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 Aceita, 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 obedecer, 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 obedecer. Gesto, oposto, oposto, oposto. Desconcertar. 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 Poluição. 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 Duremeturgo. Duremeturgo. Dramaturgo Dramaturgo Física 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 Bússola 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 Transgressão 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 Aceita Aceita Obedecer Obedecer Gesto Gesto Oposto Oposto Desconcertar Desconcertar Poluição Poluição Dramaturgo 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 transgressão, embarcação, 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 juramento, 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 ligação, 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 ponte, 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 acordado, adolescência, 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 saída, 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 associado, 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 criança, 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 inspiração, 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 embarcação, 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 juramento, juramento, ligação, 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 ponte, ponte, acordado, 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 adolescência, adolescência, saída, saída, associado, associado, criança, criança, inspiração, inspiração, efeito, 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 abstrato, Abstrato 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 Menção 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 Quadro Armação Declarar 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 VIOLÊNCIA 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 EDUCAÇÃO 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 IMPOSTO 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 VITIME 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 FONTE 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 EFEITO EFEITO ABSTRATO 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 QUADRO ARMAÇÃO DECLAR 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 VIOLÊNCIA VIOLÊNCIA EDUCAÇÃO 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 IMPOSTO 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 VITIME 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 FONTE 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 DE UMA VEZ DE UMA VEZ DE UMA VEZ DE UMA VEZ MANTER 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 principalmente 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 Principalmente. Expressão. 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 Ofender. 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 Desistir. 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 Prado. 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 Persistir. 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 Procriar. 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 Maioria 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 De uma vez De uma vez Manter Manter Principalmente Principalmente Expressão Expressão Ofender Ofender Desistir Desistir Prado Prado Persistir Persistir Procriar Procriar Maioria Maioria Dispositivo 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 Operar 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 Consultar 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 Escape 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 TENDÊNCIA 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 ARROGANTE 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 SEMBLANTE 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 CONCURSO 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 TRAIDOR 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 AFINALMENTE AFINALMENTE DISPOSITIVO DISPOSITIVO OPERAR 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 CONSULTAR 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 ESCAPE ESCAPE TENDÊNCIA 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 ARROGANTE 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 SEMBLANTE 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 CONCURSO 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 TRAIDOR TRAIDOR AFINALMENTE AFINALMENTE PAIXÃO 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 FIEL 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 PAUZINHO 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 RANDILISAR RANDILISAR Renderizar Renderizar Ignorância 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 Cospicuo 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 Voar 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 Obra-prima 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Ilegalmente 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 Paixão Paixão Fiel Paixão 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 Renderizar Renderizar Ignorância 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 Cospicuo 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 Felicidade Ilegalmente Ilegalmente Barrera 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 Supremo 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 Especialista 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 Fantasma 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 Máxima 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 Simaira Simaira Cimeira 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 Majestade 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 Tremers 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 Admiração 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 Discutir 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 Barreira Barreira Supremo 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 Especialista Especialista Fantasma Fantasma Máxima 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 Cimeira 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 Majestade Majestade Tremers 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 Admiração 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 Discutir 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 Durável 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 Espero 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 Vergonha 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 Proposta 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 Idêntico 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Conspiração 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 Informação 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 Alma 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 Durável Durável Espero Espero Vergonha Vergonha Período Período Proposta Proposta Idêntico 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 Ao controle Ao controle Conspiração Conspiração Informação 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 Alma 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 Oficial 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 Entrevista 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 Ao longo Ao longo Ao longo Colocar 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 Responsável 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 Importam 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 Suplicar 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 Traço 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 Exigir 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 Treinador 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 Oficial Oficial Entrevista Entrevista Ao longo Ao longo Colocar Colocar Responsável Responsável Importam Importam Suplicar Suplicar Traço 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 Exigir 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 Treinador Treinador Afirmar 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 Contar com 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 Apreciar. 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 Nem. 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 Idiota. 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 Absurdo. 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 Exercício. 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 Preciso. 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 Flutuador. 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 Afirmar. Afirmar. Contar com. Contar com. Acelerar. Acelerar. Apreciar. 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 Nem. Nem. Idiota. Idiota. Absurdo. 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 Exercício. 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 Preciso. Preciso. Flutuador. Flutuador. Exótico. 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 Sunulento. 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 Sonolento. Conter. 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 Ambíguo. 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 Aviação. 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 Tormento. 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 Todo. 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 oponente ansioso 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 que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena exótico exótico sonolento sonolento cometer cometer ambíguo ambíguo aviação aviação tormento tormento todo 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 oponente 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 ansioso ansioso que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena dimite 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 recorrer 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 Transbordar 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 Cooperação 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 Ganho 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 Resultado 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 Independente 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 Preencha 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 Copa Popa 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 Erro Erro Limite 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 Recorrer Recorrer Transbordar 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 Cooperação Cooperação Ganho Ganho Resultado 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 Independente 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 Preencha Comida Preince Copa Comida 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 Moita Dedicar, dedicar, servir, 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 servir. Comportes. 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 Bem feito. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Testemunho. 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 Passatempo. 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 Instalação. 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 Corredor. 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 Consequência. 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 Positivo. 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 Corredor. 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 Bem feitores. Testemunho. Testemunho. Passatempo. Passatempo. Instalação. Instalação. Corredor. Corredor. Consequência. Consequência. Positivo. Positivo. Miséria. 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 Aproveitar. 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 Utilizar. 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 Pergar. 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 A falácia. A falácia. A falácia. Tragédia. 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 Auxiliar, auxiliar, carimbo, 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 excelente, excelente. Economia, 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 economia. Miséria, miséria, aproveitar, aproveitar. Utilizar, utilizar, pregar, pregar. Falácia, falácia, tragédia, tragédia. Auxiliar, auxiliar, carimbo, carimbo, excelente, excelente. Economia, economia, economia. Começar, 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 começar. Veículo. 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 Amirent. 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 Obscurecer. Crédito. 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 Desculpa. 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 Reputação. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Emancipar. 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 Começar. Começar. Veículo. Veículo. Almirante. Almirante. Sul. Sul. Obscurecer. Obscurecer. Crédito. Crédito. Desculpa. Desculpa. Reputação. 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 Com licença. Com licença. Emancipar. Emancipar. Pessimista. 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 Pasto. 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 Comparar. 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 Durido. 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 Pó. 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 Vegetal. 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 Proporcionar. 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 Meditar. 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 Meditar Esticam 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 Cancelar 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 Pessimista Pessimista Pasto Pasto Comparar Comparar Dorido Dorido Pó Pó Vegetal Vegetal Proporcionar Proporcionar Meditar Meditar Esticam Esticam Cancelar 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 Pecado 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 Relacionar 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 Som 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 Ajustar 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 Conduda 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 Comparecer 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 Padronizar 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 Promover 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 Atenção 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 Enganação 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 Pecado Pecado Relacionar Relacionar Som Ajustar Ajustar Conduda Conduda Comparecer Comparecer Padronizar Padronizar Promover Promover Atenção 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 Enganação 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 Procedimento 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 Providência 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 Ínfase 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 Tímido 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 Encontro 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 Genio 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 Pessoal 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 Melhorar 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 Procedimento 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 Providência Providência Ínfase Ínfase Tímido Tímido Nacionalidade Nacionalidade Encontro Encontro Combustível Combustível Gênio Gênio Pessoal Pessoal Melhorar Melhorar Obrigação 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 Frosch 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 Câncer 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 Padrão 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 Dor 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 Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Prisão 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 Encarnar-se 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 Contenda 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Obrigação Obrigação Feroz Feroz Câncer Câncer Padrão Padrão Dor Dor Relação sexual Relação sexual Prisão Prisão Encarnar 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 Contenda Contenda Se aposentar Se aposentar Esplêndido 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 Lacuna, fenómen, 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 fenómen. Fábrica, 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 jurar, jurar. Jurar, jurar, soltar, 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 caridade, caridade. Caridade, caridade. Estante, 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 estante. Inclinar, inclinar, inclinar. Esplêndido, esplêndido. Lacuna, lacuna, fenómen, fenómen, fenómen. Fábrica, jurar, jurar. Soltar, soltar, soltar. Caridade, caridade. Caridade, caridade. Tosse, tosse. Tosse, tosse. Apagar. 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 Mexer 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 Conveniência 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 Já 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 Praga 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 Persuadir 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 Ferida 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 Empreendês 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 Comunidade 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 Tosse Tosse Apagar 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 Mexer 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 Conveniência Conveniência Já 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 Praga 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 Persuadir 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 Ferida Ferida Empreender Empreender Comunidade Comunidade Análise 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 Geladeira 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 Usó 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 Botão 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 Mercadoria 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 Dominar 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 ampliar 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 lançamento 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 gênero 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 Citar 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 Análise Análise Geladeira Geladeira Uso Uso Botão Botão Mercadoria Mercadoria Dominar Dominar Ampliar Ampliar Lançamento Lançamento Género Género Citar Citar Predaria 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 Ignorar 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 Illtronicum Illtronicum E o trônico, e o trônico, domínio, 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 venir, destruir-se, 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 tesouro, 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 pano, 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 pedestre, 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 a floresta, a floresta, a floresta, a floresta, predaria, predaria, ignorar, ignorar, e o trônico, e o trônico, e o trônico, domínio, domínio, venir, venir, destruir-se, destruir-se, tesouro, tesouro, pano, pano, pedestre, pedestre, a floresta, floresta, atingir, 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 variar, 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 entrada, 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 suborno, 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 apertar, apertar, oceano, 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 interromper, 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 adaptar, Adaptar 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 Missão 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Atingir Atingir Variar Variar Entrada Entrada Soborno Soborno Apertar Apertar Oceano 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 Interromper Interromper Adaptar Adaptar Missão 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Nutrir 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 Discussão 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 Intrincado 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 Pontual 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 Placa 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 Instituição 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 Alimentação 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 Descanso Suspender 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 Qualificar 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 Nutrir Nutrir Discussão Discussão Intrincado Intrincado Pontual Pontual Placa Placa Instituição Instituição Alimentação Alimentação Descanso 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 Suspender 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 Qualificar Qualificar Puro 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 Genuíno 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 Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Bruto 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 Estese 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 Expedição 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 Astronauta 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 Distribuir-se 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 Experimentar-se 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 Puro Puro Genuíno Genuíno Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Bruto 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 Investigar Investigar Éstese Éstese Expedição 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 Astronauta 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 Distribuir-se Distribuir-se Experimentar-se 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 Sofra 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 Ditador 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 Poucos 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 Conformar 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 Luto 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 Diâmetro 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 Luva 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 Avançar 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 Simetria 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 Importar 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 Sofra Sofra Ditador Ditador Poucos Poucos Conformar Conformar Luto Luto Diâmetro Diâmetro Luva Luva Avançar Avançar Simetria 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 Importar 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 Formidável 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 Abandono 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 Derivar 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 Dinheiro 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 Reforma 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 Garantir 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 Casar 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 Deslizar 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Fresco 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 Formidável Formidável Abandono Abandono Derivar Derivar Dinheiro 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 Reforma 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 Garantir Garantir Casar 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 Deslizar 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 Atrasar para Atrasar para Fresco 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 Dúvida 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 Identificar 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 Vingança 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 Estável 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 Pioneiro 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 Riqueza 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 Fornecem 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 Concentrado 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 Trair 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 É Bono É Bono É Bono É Bono Dúvida 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 Identificar Identificar Vingança Vingança Estável Estável Pioneiro 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 Riqueza Riqueza Fornecem Fornecem Concentrado Concentrado Trair Trair Abono Abono Recompensa 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 Empresa 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 Patente 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 Intenso 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 Foto 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 Alfabetizado 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 Estutísticas 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 GRIP 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 Estranho 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 Futuro 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 Recompensa Recompensa Empresa Empresa Patente Patente Intenso Intenso Foto Foto Alfabetizado 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 Estatísticas Estatísticas Grip 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 Estranho 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 Futuro Futuro Graduado 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 Revolta Algrás 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 Responder-se 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 Tropeçar 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 De várias De várias De várias De várias Armazenamento 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 Campeão 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 Indicar 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 Espaço 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 Revolta Alegrar Alegrar Responder Responder Tropeçar Tropeçar De várias De várias Armazenamento Armazenamento Campeão Campeão Indicar Indicar Espaço Espaço Prémio 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 Meia-noite 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 Procurar 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 Descrever 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 Incidente 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 Assentimento 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Beira 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 Lixo 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 Humanidade 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 Prémio Prémio Meia-noite Meia-noite Procurar Procurar Descrever 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 Incidente Incidente Assentimento Assentimento Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Beira 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 Lixo 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 Humanidade Humanidade Confiança 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 Versículo 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 Decorar 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 Científico 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 Dobra 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 Pagão Dobra Pagão Dobra 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 Perságio 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 Vago 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 Acesso 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 Confiança Confiança Versículo Versículo Decorar Decorar Científico Científico Dobra Dobra Pagão Pagão Típica Típica Perságio 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 Vago Vago Acesso Acesso Fé 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 Exigem 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 Refúgio 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 Selene Selene Religioso 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 Identificação 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 Prosseguir 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 Cobertura 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 Gerit 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 Gerir Resumir 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 Fé Fé Exigem Exigem Refúgio Refúgio Selene Selene Religioso Religioso Identificação Identificação Prosseguir Prosseguir Cobertura Cobertura Gerir Gerir Resumir Resumir Retorta 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 Limora 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 Folhagem 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 Tarefa 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 Negrau 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 Continuar 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 Amor 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 Portão 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 Difundido 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 Grávida 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 Retorta Retorta Demora 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 Folhagem Folhagem Tarefa Tarefa Negrau 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 Continuar 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 Amor 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 Portão Portão Deputado Reposu Reposu Repouso. 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 Sica. 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 Imitar. 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 Fama. 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 Fardo. 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 Criminos. 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 Barganha. 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 Distrito. 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 Distrito Nobrar 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 Legislação 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 Repouso Repouso Seca Seca Imitar Imitar Fama Fama Fardo Fardo Criminoso Criminoso Barganha Barganha Distrito Distrito Nobrar 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 Legislação Legislação Ansear 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 Risco 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 Descer 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 Dificuldade Dificuldade Incapacidade 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 Intragir 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 Distância 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 Grato 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 Nativo 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 Ansear Ansear Risco Risco Descer 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 Dificuldade Dificuldade Incapacidade 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 Intragir 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 Distância 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 Descendência 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 Grato 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 Nativo Nativo Diário 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 Situação 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 Descanse 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 Anarquia 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 Detalhe 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 Obstáculo 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 Conhecer 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 Incluir 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 Adversidade 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 Declínio 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 Diário Diário Situação Situação Descanso Descanso Anarquia Anarquia Detalhe Detalhe Obstáculo Obstáculo Conhecer Conhecer Incluir Incluir Adversidade Adversidade Declínio Declínio Prever 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 Declaração 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 Recibo 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 Adversão 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 Madeira 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 Temporada 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 Notório 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 Significar 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 Nomear 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 Plástico 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 Prever 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 Declaração 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 Recibo 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 Adição Adição Madeira Madeira Temporada Temporada Notório Notório Significar Significar Nomear Nomear Plástico Plástico Largo 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 Imitação 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 Negativo 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 Crepúsculo 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 Covenint 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 Vente 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 Oferta 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 Adequado 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 Garantia 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 Melancólico 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 Largo Largo Imitação Imitação Negativo 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 Crepúsculo Crepúsculo Covenint Covenint Dente Dente Oferta 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 Adequado 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 Garantia Garantia Melancólico 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 Médio 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 Limitares Inganar 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 Imigrante 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 Implicar 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 Tentativas 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 Doação 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 Extranjairo-me 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 Vestígio 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 Convencer 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 Médio Médio Limitar Limitar Enganar Enganar Imigrante Imigrante Implicar Implicar Tentativas Tentativas Doação Doação Estrangeiro Estrangeiro Vestígio Vestígio Convencer Convencer Compensar 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 Ridiculum 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 Ridículo Acontecer 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 Útil 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 Violar 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 Extinguir 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 Decreto 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 Sincer 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 Tortura 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 Compensar Compensar Ridículo 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 Acontecer 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 Útil Útil Violar 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 Extinguir 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 Decreto Decreto Sincero Sincero Carne Carne Tortura Tortura Porcento 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 Consumir 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 Comprimento 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 Completo 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 utilitário 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 constante 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 chegada 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 Contraditória 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 Quassar 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 Estádio 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 Porcento Porcento Consumir Consumir Comprimento Comprimento Completo Completo Utilitário Utilitário Constante Chegada 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 Contraditória 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 Estadio 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 Discurso. Discurso. Aumentar. 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 Sufrágio. 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 Únicum. 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 Empregar. 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 Queixa. 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 Durante. 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 Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para Opreção 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 Temperamento Temperamento Discurso Discurso Aumentar Aumentar Sufrágio Sufrágio Únicum Únicum Empregar Empregar Queixa Queixa Durante Durante Ser bom para Ser bom para Ser bom para Operação Operação Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Aconselhar 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 Conciliar 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 Devastação 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 Alvo 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 Picante 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 Constituição 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 Recurso 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 Extremo 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 Aluguel 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Aconselhar Aconselhar Conciliar 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 Devastação Devastação Alvo 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 Picante 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 Constituição 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 Recurso 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 Extremo Extremo Aluguel 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 Imediato 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 Calão 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 Equipar 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 Atmosfera 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 Curtante 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 Excepcional 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Frequentemente 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 Conter Enviar Enviar Imediato Imediato Calão Calão Equipar Equipar Atmosfera Atmosfera Portanto Excepcional Excepcional Com certeza Com certeza Frequentemente Frequentemente Conter 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 Compactar 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 Perse Perspectiva 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 Comportamento 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 Geometria 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 Significativo. Grau. 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 Mobília. 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 Herói. 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 Congresso. 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 Compactar. Compactar. Perspetiva. Perspetiva. Comportamento. Comportamento. Geometria. 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 Ativo. Ativo. Significativo. Significativo. Grau. Grau. Mobília. Mobília. Herói. Herói. Congresso. Congresso. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Propor. propor 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 Siena 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 CATEGORIA 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 TUMULU 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 ALEGRE 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 TRIMESTE 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 CONVERSAÇÃO 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 EM BREVE EM BREVE PROPOR PROPOR SENA SENA HIGIENE HIGIENE ESCOLHER 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 CATEGORIA CATEGORIA TUMULU TUMULU ALEGRE 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 TRIMESTE 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 CONVERSAÇÃO 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 SECRETÁRIO 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 MIARESTE 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 Conselho Acima 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 Verificar 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 Repetir 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 Pausa 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 Segurança 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 Digestão 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 Ilustrar 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 Secretário 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 Milhares de Milhares de Conselho 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 Acima 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 Verificar Verificar Repetir 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 Digestão Ilustrar Ilustrar Horrível 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 Construir 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 Assistente 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 Determinar 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 Imaginarium 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 Febre 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 Participar 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 Piedade 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 Aparente Expor 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 Horrível Horrível Construir Construir Assistente Assistente Determinar Determinar Imaginarium Imaginarium Febre 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 Participar 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 Piedade Piedade Aparente 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 Expor 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 Falar 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 Conferência 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 Teatro 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 Satisfação 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 Estágio 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 Irás 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 União 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 Dobrado 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 Nervoso 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 Estabelecer 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 Falar Falar Conferência 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 Teatro 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 Satisfação Satisfação Estabelecer 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 NERVOSO NERVOSO ESTABLECER ESTABLECER RECOMENDAR 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 ANTIGUIDADE 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 ATRITO 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 REDUZIR 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 ESVAZIAR 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 INSETO Inseto Antiguidade 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 ESTIMATIVA COMPAIXÃO CONSIDERAR 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 RECOMENDAR RECOMENDAR ANTIGUIDADE ANTIGUIDADE ATRITO ATRITO REDUZIR REDUZIR ESVASIAR ESVASIAR INSETO INSETO ANTIGUIDADE ANTIGUIDADE ESTIMATIVA 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 COMPAIXÃO COMPAIXÃO CONSIDERAR 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 Transparente Dívida 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 Decair 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 Acalmares 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 Reunir 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 Dispensar 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 Banho 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 Referir 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 Adoração 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 Consciente Consciente Transparente Transparente Dívida Dívida Decair Decair Acalmar Acalmar Reunir Reunir Dispensar Dispensar Banho Banho Referir Referir Adoração Adoração Prevar 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 Previsão 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 Galeria 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 Final Finalmente 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 Transferir Transferir transferir-se penetrar 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 ética 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 espécime 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 aplauso 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 ocupação 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 provar 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 previsão previsão galeria galeria finalmente 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 transferir-se transferir-se penetrar penetrar ética 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 espécime 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 aplauso 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 ocupação 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 casamento 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 espicular espicular esplausн Especular Especular Argumento 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 Defesa 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 Amizade 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 Evita 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 Enteira 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 Piolats 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 Transporte 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 Planeta 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 Casamento Casamento Especular 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 Argumento Argumento Distribution Transporte Amizade Evita Evita Intaira Intaira Piorar Transporte Transporte Planeta Planeta Identidade 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 Verso 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 Organização 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 Miniatura 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 Compra 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só Estéril 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 Suicídio 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 Seguro 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 Método 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 Identidade Identidade Verso Verso Organização Organização Miniatura 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 Compra Compra De uma vez só De uma vez só Estéril Estéril Suicídio Suicídio Seguro Seguro Método 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 Predizer 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 Pá Gy Bijan Párar Párar Porta Párar Juan 2000 Método Pedizer Párar Pedizer Pola Támar Peculiaridade Grosseiro Analisar Surpreender 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 Reino 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 Preparar 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 Esconder 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 Predizer Predizer Área Área Agarrar Agarrar Peculiaridade Peculiaridade Grosseiro 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 Analisar 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 Surpreender Surpreender Reino 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 Isolar 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 Sistema 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 Irresistível 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 Reembolso 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 Luta 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 Viciado 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 Estatura 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 Vívido 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 Perfurar 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 Isolar Isolar Sistema Sistema Irresistível Irresistível Reembolso Reembolso Luta Luta Viciado Viciado Estatura Estatura Vívido Vívido Residente Residente Perfurar Perfurar Consolo 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 Possível 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 Indústria 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 Mercer 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 Pedido 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 Valor 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 Dura 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 Príncipe Príncipe Partida 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 Depender 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 Consolo Consolo Possível Possível Indústria Merecer Merecer Pedido Pedido Valor Valor Dura Dura Princípio Princípio Partida Partida Depender Depender Temperança 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 Confundir 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 Brisa 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 Retorna 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 Comunicar 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 Cintura 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 Memória 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 Conhecimento 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 Perdão 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 Órbita 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 Temperança Temperança Confundir Confundir Brisa Brisa Retorna Retorna Comunicar Comunicar Tintura Tintura Memória Memória Conhecimento Conhecimento Perdão Perdão Órbita Órbita FACULDADE 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 SUBURIAD 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 Seborear Facilmente 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 Preservar 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 Pissageiro 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 Ocorrer 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 Forcer 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 Separado 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 Atributo 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 Destrutivo 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 Faculdade 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 Seborear 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 Facilmente Facilmente Preservar Preservar Pissageiro 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 Ocorrer 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 Florescer 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 Separado 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 Atributo 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 Destrutivo 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 Compartilhar 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 Rapidamente 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 Reciclar 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 Pena 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 Habitar 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 Parlamento 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 Ostentar 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Aviante 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 Resposta 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 Compartilhar Compartilhar Rapidamente Rapidamente Reciclar Reciclar Pena 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 Abitares Abitares Habitares Parlamento Parlamento Ostentar Ostentar Hoje em dia Hoje em dia Adiante Adiante Resposta Resposta Ruína 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 Explorar 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 Deficiente 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 Difuso 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 Acompanhar 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 Exatamente 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 Colheita 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 Satélite Satélite Satellite Satellite Restringir 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 Prefácio 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 Ruína Ruína Explorar Explorar Deficiente Deficiente Difuso Difuso Acompanhar Acompanhar Exatamente Exatamente Colheita Colheita Satellite Satellite Restringir 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 Prefácio 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 Concreto 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 Wattes 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 Empurrado 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 Conquistar 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 Elemento 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 Depressivo 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 Refletir 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 Económico 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 Tratar 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 Exite 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 Concreto Concreto Vades Vades Empurrar Empurrar Conquistar Conquistar Elemento Elemento Depressivo Depressivo Refletir 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 Económico 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 Tratar 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 Exite 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 Política 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 Germ Germe 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 Gestino Testino 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 Glets 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 Par 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 Paciencia 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 Excesso 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 Extensão 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 Definir Definir Política Política Angústia 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 Germe 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 Destino Destino Consencion POS Biить Biography Biwalli solidão Biography 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 Paciência Paciência Excesso Excesso Extensão Extensão Disciplina 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 Potencial 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 Lazer 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 Sincerivar 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 Localização 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 Substituir As vezes As vezes As vezes Farinha 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 Montante 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 Aniversário 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 Disciplina Disciplina Potencial Potencial Lazer Lazer Sinceridade Sinceridade Localização Localização Substituir 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 As vezes As vezes Farinha 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 Farinha